Para você que procura uma câmera de alta resolução e baixo custo, vou apresentar para você aqui essa micro câmera AIDA, a AIDA HD 100A. Não se assuste com o tamanho dela, porque a qualidade é maravilhosa. Essa câmera 1080p trabalha 422 10 bits. Ela é melhor do que qualquer webcam que você pode imaginar. Tem uma qualidade igual ou superior a uma DSLR e um valor muito inferior às DSLRs. Então, é uma câmera que vai lhe servir perfeitamente para lives, para igrejas, para podcasts. Ou seja, uma infinidade de aplicações na área de videoprodução. Trata-se de uma câmera POV, Point of View. Uma câmera de ponto de vista. Ou seja, ela está com uma lente fixa. Porém, há N acessórios. Há vários acessórios. Você pode trocar essa lente por lentes que você mexa em enquadramento, em zoom e foco. Há vários acessórios. Ainda assim, mantendo um valor muito inferior às DSLRs que muita gente usa para lives, para podcasts e outros afins. Então, ela vai se encaixar muito bem para todos esses propósitos. Eu estou aqui com ela, esse modelo HDMI, a HD 100A, a AIDA HD 100A. Ela está aqui, HDMI. Está entrando aqui no meu computador, no OBS, via HDMI. Vamos dar só uma olhadinha. Esta é a tela do OBS, meu OBS, entrando a imagem da AIDA HD 100A. Então, através dela, eu poderia, simplesmente com essa câmera, já fazer uma live apenas com ela. Uma imagem perfeita, recebida aqui através da placa de captura do computador. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no menu. Estou aqui bem próximo da câmera. Vou aqui no joystick dela, apertei aqui e vamos entrar no menu. É um menu simples, porém completo. Você tem aqui a primeira opção de White Balance, desde automático, manual. Eu deixei aqui em One Push e já fiz o balanceamento dela. Controle de exposição. Está aqui em auto exposição. Eu deixei um shutter fixo, 1x60, foi o que mais se adequou à luz da sala. Aqui, o modo infravermelho, ela funciona à noite também. Controle de áudio. Ela tem a entradinha de áudio aqui. Se habilita ou desabilita o áudio por aqui. Controle de imagem. Lens sharing, contraste, brilho, matiz. Absolutamente tudo, tá? Noise reduction, aqui ó, DNR. E aqui, o menu que todos procuram. Porque essa câmera, ela pode... Ela tem dois furos, né? Ela, em cima e embaixo, ela pode trabalhar de um jeito ou de outro. Mas você tem que flipar a imagem. Uma das funções aqui de flipar a imagem, ó. Display Function, tá? Especial, Display Function. Você tem aqui, Freeze, Mirror e o Flip. Você pode flipar a imagem aqui, ó. Tá? Então, de um jeito ou de outro. O menu sempre vai ficar valendo. Você sempre vai conseguir ler o menu, se ela estiver flipada ou não. Então, você tem um menu bastante extenso aqui. E pode, realmente, até dar um reset de fábrica. Tá? Um menu bastante completo. E ele pode ser acessado, tanto dessa forma como eu fiz. Aqui, pelo joystick. Como, através da forma serial, né? Pelo RS-485. Muito bem. Vimos os menus. Vamos dar uma olhadinha na parte física da câmera. Aqui, um HDMI. Este LED vermelho é o Power. Significa que ela está devidamente conectada ao Breakout Box, que fornece alimentação. Essa luz verde indica que há um HDMI conectado. Aqui embaixo tem uma USB, que serve para atualização de firmware. Essa conexão aqui em cima, é a conexão do controle de íris. Lembrando que a lente pode ser trocada. Observe, esse Breakout Box tem o propósito de alimentação e uma conexão de controle analógico. O RS-485. Também tem uma conexão para a entrada de áudio P2. Como pudemos ver, temos aqui uma câmera compacta de baixíssimo custo e que você pode utilizar perfeitamente para lives, podcast, igreja, qualquer aplicação, sabendo que ela tem lentes intercambiáveis. Então, um investimento muito baixo, uma qualidade fantástica. E a AIDA HD 100A, você sabe, encontra só aqui na Sigma.